A gente separou, você nem ligou mais Não vejo suas fotos em redes sociais Da minha cabeça só me vem você Não sei mais o que faço pra te ter Mas eu sei que não vou ficar Muito tempo esperando você chegar Seguir a minha vida Só não pode bater caídas O vento assoprou o seu cheiro Seu perfume ficou no meu travesseiro Eu olho pro relógio e vejo o tempo passar Meu coração não quer mais te esperar O vento assoprou o seu cheiro Seu perfume ficou no meu travesseiro Eu olho pro relógio e vejo o tempo passar Meu coração não quer mais te esperar Deixa a amarela elevar Ah, uou, 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 uou Só não pode bater caídas O vento assoprou seu cheiro Seu perfume ficou no meu travesseiro Eu olho pro relógio e vejo o tempo passar Meu coração não quer mais te esperar O vento assoprou seu cheiro Seu perfume ficou no meu travesseiro Eu olho pro relógio e vejo o tempo passar Meu coração não quer mais te esperar E deixa a maré levar E deixa a maré levar